Começo a fazer uma alteração por parte dos músicos e temos um excelente arranjo que começa com uma valsa de 5 tempos. Começo a pares, valsa de 5 tempos. Quem quer dizer vou ficar aqui comigo, quero aqui a minha parte américa. 5 tempos é muito de símbolos. Se temos a 3, temos isto, não é? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta de 5 quer dizer que fazemos 5 apoios para um lado, 5 apoios para o outro. Em termos de transferência de tempo, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ou podem não lançar sequer e ficar só aqui. É isto. Se rodarem sobre vocês, o ato é melhor ainda, já estamos avanciando. Ela vai ser a primeira parte assim e depois vai se transformar nos arquivos. E aí eu faço sinal e vocês vêm à mesma com o vosso par assim, nesta posição, atrás de mim. E aí já vamos ver quem está dando. Certo? Certo. Vai lá. Agarrem-se ao par e venham avanciando. Os amigos estão perdendo. Venham, venham. Ocubem o espaço. Vamos ouvir uma música, pessoal. Vamos ouvir uma música. Há muito barulho. Vamos ouvir uma música. Há muito barulho. Viu-ví-viu. Há muito barulho. Há muito barulho. Olha... Viper! Qualista Gilson tem uma música... Ah! Viu-ví-viu! O sol é que alegra o dia Pela manhã, quando nasce Ah, de nós o que seria Se o sol devia faltar-se O sol é que alegra o dia Pela manhã, quando nasce Ah, de nós o que seria Se o sol devia faltar-se 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Moças, façam arquinhos, moças, façam arcadas Para passar o meu banquinho, para passar a minha amada. Tchau, gente. Tchau, gente. Para passar o meu banquinho, para passar a minha amada. Para passar o meu banquinho, para passar a minha amada. Oh, moças, façam arquinhos, moças, façam arcadas. Oh, moças, façam arquinhos. 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 Vamos fazer um exercício. Vamos tentar ouvir só os pés a ir pelo chão. Bora lá. Atenção! Atenção! Tem-se e com muito silêncio. Oh moças, façam arquinhos, oh moças, façam arcado Para passar o meu banhozinho, só que os pés Para passar o meu banhozinho, oh moças, façam arquinhos Oh moças, façam arquinhos, oh moças, façam arcado Para passar o meu banhozinho, para passar a minha amada Para passar a minha amada, para passar o meu banhozinho Oh moças, façam arquinhos, oh moças, façam arquinho Oh moças passam arquinhos, oh moças passam arcadas Pra passar o meu benzinho, pra passar a minha amada Pra passar o meu benzinho Oh moças passam arcadas, oh moças passam arcinhas Pra passar a minha amada, pra passar o meu benzinho Para passar a minha mala, o meu banzinho Moças arquinhos, moças arcadas Moças arquinhos, moças arcadas Obrigada